Que isso? Caralho, entrou um doido aí. Bora, rapaziada! Não tá ganhado o Pimp agora pra finalizar o MD10. Pau o Kina lá, arregaça ele. Carreta furaçaio, nick do maluco. Bora, rapaziada, bora! Ah, tio, acerta o Hulk, velho, ela já tinha flechado. Caralho, parça! Pô, vou fechar tudo aqui, velho. Vai ficar sem música, sem porra nenhuma. Nem fudendo! Ah, velho, por que o Sai não deu TP aqui, irmão? Ah, velho, era só o Sai não deu TP no estandarte, cara. Ele deu TP no top. Ele já tá tiltado, ó. Pode ter certeza que eu tô ligado que ele já tá tiltado. Conhecendo meu amigo, não tenho dúvida que ele já tá tiltado. Tomado. Puta, mas aí os caras tão querendo deixar o Pimp ficar forte de todo quanto é jeito, né, velho? Ai, não tem Pimp estouro! Pimp estouro, guia da puta! Snowball é coisa boa pra ele e ruim pra mim. Tava todo cagado no jogo, pegou 5 kills uma atrás da outra. Tava todo cagado. Tava! Tava essa É, gurizada, o bagulho é louco Pegou 16 kills pelo mapa Ficou difícil o jogo Ó que não vai parar no YouTube, hein, meu mano Tiltando as lendas aí Primeiro convidado Cara, o pior é que, tipo, a galera tomou os ganks Tendo visão Isso que dá aquela broxada, tá ligado? Tinha ward, tinha set de visão E mesmo assim os caras ficaram tomando gank Mas cara, ele só morre, mano Caralho Nossa, o Kina tá muito chutado Ai, papai Gostei do que fez do cabelo Realiza o tamanho do seu nariz Ah, obrigado É como eu falei, eles tinham que ganhar early game Agora eles estão ganhando, né Estão ganhando early game Mas o nosso time escala bem Tem caçadinho, tem tristana E a gente já tem dois dragons O forest brick foi nosso O jogo tava muito fácil, early game Mais do que deveria ser Ai, seu esmai Ah, morri, mano Ele pegou um K com a sardinha, mano Foi bom? Não foi bom, não Foi bom Mas foi ok, assim, tipo A sardinha pegou um K e pouco de gold Ah, vai chegar o chato lá e vai limpar, né Agora não dá over, velho Será que o Kina tá tiltado, velho? Na verdade, eu fiz a pergunta errada Num nível, numa escala de 0 a 10 Quanto será que o Kina tá tiltado? Bonecão, né? Que chama Ai, caralho, velho O jogo tava tão fácil Tem que começar a dar over e morrer o tempo inteiro, velho O Kina tá tiltado O Kina tá tiltado, tá, 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 tá Tá sim O Kina já tiltou Tá, 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 tu, 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 tu He, 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 ha, ha O Kina vai tiltar He, 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 ha, ha O Kina vai tiltar Tiltando as lendas Diretamente da roça Aplicado Ele tá muito tiltado Marche, marche, marche É, a gente perdeu o jogo sempre da mesma coisa Lutando em menos gente do que os caras Toda vez, tipo, eles estavam em um a mais em qualquer luta que fosse feita O Kina O Kina O Kina Ah, tá E o contrato com a Twitch Tô sem Ai, meu Deus Como é bom ter ele, garoto Ei E aí, tu tá chutando AAAAAAAH Quase que eu morri, morri Opa merda, dragão da montanha Nossa tio, imagina os caras viram e eu perco Não morre a Kali, não morre a Kali Não morre a Kali, fica viva a Kali Fica viva, fica viva Corre, corre, corre Ele vai correr agora E vou pegar o barão E vou ganhar o jogo Insane Brazilian solo Essa é a hora que o tio te vê e a mãe não vê Não chora GG O que não foi E o tio tava as lindas A gente começou mó bem o jogo Mas foi muita, muita morte Tipo, desnecessária no mid game ali Tendo visão dos caras Sabendo que ia dar merda Os malucos dando over e tal Ainda deu 10k de dano também Não fez nada no jogo O caçadinho que tava forte também Não fez nada Mandar uma mensagem pra gata Foi bebê Vamos jantar hoje Gado demais Eu Tintei Porquina Pã Pã Olha meu bad history cagado Pã Nossa, meti um 013 hoje Cara É Pã